Música 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 Você se fala Você se fala Por isso mesmo Não gosto de Amar E não sei Correr sem Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como um rei desgarrada, essa multidão goiada caminhando a mim Eu quase não falo, eu quase não falo 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 A gente se vê bem, né? A gente se vê bem Oh 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 Oh